Fala galerinha, eu sou a Lali, sou a professora de Hip Hop Dance no projeto Cultura Consciente e eu espero que você esteja aprendendo, se divertindo muito com a gente, com todos os nossos conteúdos. Se não assistiu nossas aulas, corre imediatamente no nosso canal, assiste todos os vídeos anteriores e depois corre pra cá, beleza? O passo que nós aprenderemos hoje se chama Running Man. E pra galera um pouco mais antiga e com certeza você também, pergunta a mamãe ou papai aí em casa se não conhece esse passo. Fez muito sucesso há uma época atrás, muito sucesso mesmo e eu tenho certeza que você vai curtir. Vambora? Vai exigir da sua atenção também. Então preste bastante atenção, se não conseguir é só retornar ao vídeo e ver novamente, beleza? Vamos lá. Começando pela nossa perna, que é a parte mais complicadinha e importante da gente ficar atento. Nós faremos. Abro, junto, aqui em cima e troco. Ok? Então eu começo com a direita na frente. Direita, puxo, troco. Aí agora, essa perna aqui, que é que foi pra trás, a direita, junta o joelhinho aqui. Abri, juntei, troquei. Juntei, troquei. Juntei, troquei. Juntei, troquei. Ok? Muito bem. E o nosso braço, ele vai tá fazendo esse movimento de puxar. Então toda vez que a gente abrir, eu vou tá puxando ele pra mim. Sentido do nosso corpo. Ok? Então, quando ele volta, vai pra frente, puxo. Toda vez que a perna, a gente pisar na frente, o braço, a gente puxa em direção ao nosso corpo. Então vai ficar assim. Um e dois, três e quatro, e cinco, e seis, sete e oito. Ok? Muito bem. Vamos fazer mais uma vez. Cinco, seis, sete, oito. Eu faço e um, dois, três e quatro, e cinco, seis, e sete, e oito. Aê! Vamos fazer juntos na música? Fica! 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 Tchau, tchau